Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui trazer novidades pra vocês e desta vez é aquela dica boa que vocês amam. Preço baixo, qualidade e entrega garantida. Eu falo aqui pra vocês da Estilos Modas. Já são parceiros, gente, tem uma entrega super garantida, confiável. Faz envios pra todo lugar do Brasil e o mundo. Através de excursões, transportadoras, correios. Aqui é uma verdadeira oportunidade pra você inovar sua loja. A Estilos Modas, gente, está com bastante novidades. Como vocês estão vendo, desde o início do vídeo, passando vestidos, conjuntos. Eles são no tamanho slim, que veste o 38 ao 42. Todos vão no tecido caneladinho premium. Aquele caneladinho, gente, com bastante encorpamento, elasticidade. Toque macio. E qualquer modelinho desses fica no valorzinho de apenas R$8,50. É isso aí que vocês ouviram em Brasil. Apenas R$8,50. Vestidos, conjuntos, no caneladinho premium. Vestido 38 até uma numeração 42. Aqui, gente, é o BBB, viu? O bom, bonito e barato. Baratex pra você levar pra sua loja e não perder tempo. Olha quantos modelos lindos de vestidos, conjuntos, por apenas R$8,50, gente. Isso aqui é uma oportunidade pra você já correr e já estocar a sua loja. Todos esses modelinhos que vocês estão vendo passar é R$8,50. Então, deixem muita curtida nesse vídeo. Esse vídeo merece chuvas de like, gente. Com essa oportunidade aí pra vocês lucrar 100% em cima de cada peça. Já compartilha pra aquele amigo, aquela amiga que estava precisando de comprar roupas baratas, né? Pra sua loja de preço único. Você que é sacoleira, você que é lojista, você que é tacadeixa. Chegou a sua oportunidade de você inovar em sua loja, renovar seu estoque. Muito modelo lindo, gente, por R$8,50. Vai ter também blusas. Aqui com a Estilos Modas, você encontra blusas, crópedes, no tecido caneladinho premium. Tamanho único, mas veste a R$38 até o R$42. Por R$6,99, Brasil. R$6,99. Qualquer modelinho de crópedes e qualquer modelinho de blusas. Uma variedade enorme, enorme de modelos. Olha quantos modelos lindos. Gente, isso aqui eu chamo de oportunidade. Chamo de presente aí pra você levar pra sua loja e não perder tempo. A entrega deles são tudo certinhas. Gente, já mostrou isso faz muito tempo. Eles fazem a entrega certinha e fica de R$6,99. Qualquer modelinho de blusa, qualquer modelinho de crópedes. Todos eles são no caneladinho premium. Eu vi que tinha muitas amigas aqui procurando roupas pra lojinha de preço único. Então, olha só a oportunidade, né? Vai ter também, olha, as blusas manga longa. Tendência já pra inverno, gente. Muito linda essa coleção. Perfeita. Blusa manga longa no tecido caneladinho premium. Elas são tamanho único. Veste o R$38 até o R$42. Fica por R$8,50, gente. R$8,50. Essas lendas blusas manga longa. Elas são perfeitas. Elas têm uma golinha alta. Maravilhosa. Dá pra fazer bastante looks, né? Composições de looks. Agora já pro inverno. Por R$8,50 a manga longa. Vai ter os vestidos e conjuntos no comprimento midi, no tecido caneladinho premium, tamanho único. Veste o R$38 ao R$42, custando apenas R$12,00 pra atacado. Isso aí que vocês ouviram, gente. R$12,00 pra atacado. Vestidos e conjuntos no comprimento midi, no caneladinho premium, por apenas R$12,00 pra atacado. Vem pra estilos moda, gente. Estocar a loja de vocês. O pedido, gente, pode ser variado, viu? A partir de 20 peças, mas pode misturar entre todos os modelos, certo? E os tamanhos de comprimento midi, ela tem bastante modelinho. Esse modelo tá tendo sucesso. Eles estão sendo os queridinhos do momento, e eles ficam de R$12,00. Vestidos e conjuntos midi, dá-se da tendência do momento. Vai ter também os vestidos manga longa, que também já é uma coleção de inverno. Eles são no tecido canelado premium. Tamanho único, vestido R$38 ao R$42,00 e fica de R$12,00. Muito lindo eles. Vestidos, vestidos plusais, tecido canelado e caneladinho premium. Tamanho único, vestido R$40,00 até R$48,00. Eles ficam de R$11,00 para atacado. Vai ter de alça, regata, manga. Olha que lindo eles. Maravilhoso. E apenas R$11,00, gente. Eles vestem o R$40,00 até o R$48,00. Que vai ter no canelado e no caneladinho premium. Uma variedade de modelos, de cores, lindas, maravilhosas. E olha só. Vai ter também essa grande coleção. Gente, isso aqui é uma grande oportunidade. Uma coleção linda. Que já sendo também muito procurado. São vestidos e conjuntos em lurex. Brilho, gente, tá com tudo. Agora pro mês de junho. Mês de junho é um mês juninho, né? Que o pessoal procura bastante brilho. E olha aqui, já tem o lurex. Tamanho único, vestindo R$36,00 ao R$40,00 por R$13,00. São vestidos e conjuntos em lurex. Então, isso aqui é a oportunidade, gente. Lurex, bastante brilho. O brilho não sai, certo? Ele é um lurex do bom. E só por R$13,00 apenas. Muito baratex. E olha esses lindos modelos de conjuntos drapeados. Uma coleção incrível de modelo. Tecido canelado e canelado de um prêmio. Tamanho único, vestindo R$38,00 ao R$42,00 por apenas R$10,00. E tem variedades enormes de modelos de conjunto no drapeado. Então, só resta agora vocês entrarem em contato e já estocar sua loja. WhatsApp para contato 819-9226-8719-819-9109-5501. Tem o Instagram também, certo? Estilos Modas. Para vocês irem lá acompanhar. Fica essa mesma logo lá no Instagram. Eles aceitam pix, depósito, transferência e ainda cartão de crédito. Olha que maravilha. Pedi domingo para preço de atacado a partir de 20 peças. A partir de 20 peças. Mas pode misturar entre todos os modelos que quiser. Envia por correio, excursões e transportadoras. Já curte, já comente e já compartilha. Tchau.